Olá, meu nome é Paloma e este é o meu sinal. Sou intérprete de Libras. Autodescrição. Sou uma mulher branca, cis, tenho cabelo curto e cacheado. Este é um convite muito especial da Companhia Delas, em Libras e audiodescrição. Elas querem chamar todo mundo para assistir Maria e os Insetos, uma websérie em cinco episódios que será transmitida no YouTube da Companhia Delas, a partir do dia 24 de fevereiro. Essa guirlanda ao lado, toda florida e com laço azul, foi pintada pela Maria Sibila Merian, que fez uma viagem transatlântica 130 anos antes de Darwin, para estudar e pintar insetos na floresta amazônica no século XVII. No link tem as versões com e sem acessibilidade. Bora assistir? Se inscrevam no canal do YouTube da Companhia Delas.